Nós ficamos de falar sobre esse novo paradigma que é o trabalho em casa, o chamado home office. Na era industrial nós tivemos duas fases muito nítidas. A fase que a fábrica tinha um maior número de contingente, essas fábricas com automação foram diminuindo o número de trabalhadores, mas em compensação os escritórios explodiram de pessoas. E aí o que começou a acontecer? O pessoal começou a ficar interessado em diminuir o tamanho dos escritórios, era muita gente, muito caro, muito mobiliário, e aí surgiu a ideia do home office. O que era essa ideia? A ideia é que as pessoas poderiam trabalhar em suas casas e ir à empresa uma ou duas vezes por semana. Assim, em vez de você ter mil estações de trabalho, você podia ter trezentas estações em rodízio. Essa era a ideia. O que nós vimos de lá pra cá? Que em muito poucas empresas o home office funcionou pra valer. E agora o vírus nos obriga a testar o home office. Não tem saída. E aí eu deixei uma pergunta aqui pra você. Como é que você se preparou pra trabalhar em casa? Então vamos dar aqui algumas dicas. Talvez você já tenha testado a maioria delas. Mas vamos falar, porque nós estamos falando aqui, de tempo, de produtividade, de eficiência e de eficácia no trabalho. Então eu acho o seguinte. Primeira dica pra você trabalhar em casa é exatamente essa. Prepare o seu local de trabalho. Aonde você vai trabalhar em casa? Você vai trabalhar... Você tem um escritório, não tem? Adequem um lugar conveniente. Nem que seja na lavanderia. Mas um lugar onde você se sinta trabalhando. Olha que interessante. Ponto número um, seu local de trabalho. Ponto número dois. Se sinta trabalhando. Pra se sentir trabalhando, tão importante quanto o local que você vai preparar na sua casa, é você se preparar. Não tem essa de pijama, hein? Faz a sua rotina matinal de higiene, a tua ginástica. E aí você tira o pijama e se arruma convenientemente pra trabalhar. Claro, ninguém vai trabalhar socialmente em casa. Mas é muito importante que você esteja apresentado, viu? Ponto número três, muito importante. Você tem tudo o que você precisa pra fazer outro trabalho ou render em casa? Você tem um computador, um telefone, você tem banda larga de internet. E você, líder ou chefe, perguntou pra cada um dos seus colaboradores o que ele precisa pra fazer o trabalho dele em casa? E aí, gente, lembra? Foco, disciplina e organização? A tua listinha. O que eu não posso deixar de fazer hoje? E vamos começar por essas tarefas. Mantenha um foco. E aí, tem uma pegadinha muito importante. Serve aqui em casa e serve lá no escritório. que é você dar tempo pra cada tarefa. Vou explicar melhor. Eu conheço muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Começa tudo e não termina nada. Tem gente que acha que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo é que rende. Garanto pra você que não. Então, os mais eficientes, os mais eficazes, começa uma tarefa e termina, começa e termina, começa e termina. Obviamente, você pode dizer assim, Puxa, Júlio, mas às vezes eu não consigo concluir uma tarefa porque eu dependo de uma resposta de alguém ou de alguma informação. Ok. Aí você tem que entender, e eu não quero ser muito técnico, nós temos dois tipos de comunicação, que a gente chama de comunicação assíncrona e síncrona. O que é a comunicação assíncrona? É aquela que eu passo e aguardo a resposta, tipo um WhatsApp, um e-mail. E a síncrona é aquela que eu estou interagindo, tipo uma conferência, uma chamada em conferência, ou um telefonema. Então, é o seguinte, aquilo que alguém vai ter que pensar pra responder, você joga nos WhatsApp e nos e-mails, aí você congela aquilo e vai pra próxima tarefa. Mas antes de voltar lá, conclua a segunda tarefa, conclua a terceira tarefa. O teu mérito está na acabativa, não na iniciativa. Então, olha só, ambiente de trabalho, prepare-se pra trabalhar, conclua, equipe-se pra trabalhar, né, sua tecnologia, o seu ambiente de trabalho, e, finalmente, conclua as tarefas. Tenha um planejamento baseado em foco, disciplina e organização.